O mercado é feito por pessoas, pessoas têm preconceitos, logo o etarismo que a gente vê todos os dias acontecendo, ele também pode ser refletido no mercado. A gente já ouviu isso acontecer, muitas vezes nós não somos os condutores desse etarismo, basta ver os comentários que se fazem nas redes sociais. Tipo, ai você não tem idade para usar essa roupa, ai que ridícula, nossa não se enxerga, lógico que isso também é um fenômeno que está atrelado a gênero, fruto também de um país que é um pouco mais machista. Mas o fato é, por mais que eu esteja aqui falando de etarismo, a gente tem que entender que o mercado tem preconceito com quase tudo que foge do padrão, e o padrão é isso aqui, todo o restante, que a maioria inclusive foge desse padrão. Então, se você é mulher, se você é negro, se você é mãe, se você é gay, se você é PCD, se você tem mais de 40, se você tem 20 anos e não tem experiência de um CEO. As coisas que fazem com que seja tão difícil a gente tratar desse tema, é o fato da gente não falar desse tema. Toque em tabu, toque em preconceito, ninguém quer se assumir preconceituoso, ninguém quer olhar para essas feridas. Isso também, na minha visão, esbarra no porquê a maioria das pessoas não recebe retorno e não vai receber retorno do processo seletivo, você entende? Porque muitos retornos negativos não tem necessariamente a ver com competência, mas tem a ver com esses tabus e preconceitos que não vão ser falados. Que tem a ver com a estética, tem a ver com o fato de você ser uma pessoa gorda e você estar se candidatando numa fábrica, que não tem uniforme para você, aquele espaço não comporta o seu corpo. Então tem vários pontos ali, gente, que não vão ser ditos, a gente não discute e aí também não consegue traçar estratégias para contornar isso, sabe? Volto para vocês a imagem da Flávia Alessandra, da Raquel Maia. Eu estou mostrando para vocês pessoas que entendem bastante desse espírito da época, desse momento que nós estamos, né? Não sei se consciente ou inconscientemente, elas foram adequando a forma de apresentação ao momento do mundo. E a gente está num mundo hoje que tem esse imperativo do seja jovem, né? Isso passa pela imagem, pela forma como você se expressa, pela forma como você age, pelas redes sociais que você está, tá? Isso significa, Paula, que eu tenho que ser assim? Não, só significa que se a sociedade quer isso, quanto mais próximo você estiver disso, menos resistência você terá. Quanto mais distante, mais resistência você terá. Paradigmas e padrões estão aí para serem quebrados, mas nunca é quebrado sem um preço a ser pago. Algo que poucas pessoas falam também. Para fazer revolução, isso é diferente, é preciso ter um posicionamento, é preciso liderar um movimento. E perceba que as grandes vozes que a gente tem hoje no país são pessoas que estão à parte do mercado tradicional. Ou seja, precisaram criar um caminho próprio, um lugar próprio e quando se tornaram relevantes, o mercado as absorve em um outro lugar. Geralmente de consultores, de especialistas, tá? Então, a gente agora se depara com essa limitação. A gente pode olhar isso como um, nossa, acabou para mim. Ou eu posso olhar como, ok, vou me adequar a essa roupagem, é o que faz sentido para o meu momento. Ou eu posso me deparar com isso e falar assim, não, não vou me adequar. Eu vou pegar isso e vou fazer disso a minha oportunidade. Vou liderar um movimento anti-etarismo, vou trazer essas pautas, vou trazer essas discussões. Vou ser a líder desse movimento que eu percebo que está faltando pessoas puxando. São escolhas. Brincando, a gente fez uma leitura de cenário que quase sempre culmina nesse momento de encruzilhado, de decisão. Ou eu me revolto, ou eu me adequo, ou eu lidero um movimento. E até é importante responder, às vezes vocês me perguntam por que eu trago temas tão densos enquanto eu me maquio. Tem vários motivos. Primeiro, porque é o único momento livre que eu tenho do dia. Segundo, que também é uma técnica de narrativa. Tem gente que fica pela maquiagem, fica até o final e escuta um tema importante. Terceiro, porque é uma forma de fazer uma micro-revolução. O mercado também me julga pela idade, mas me julga pelo polo do mais jovem. E não sabe o que fala. Não foi uma, duas, nem três vezes que eu fui subjulgada por clientes ou contratantes. E quando eu vou falar sério nas empresas, eu quase sempre preciso adotar elementos ou que me envelhecem ou que me masculinizam. Como seria falar sério num momento tipicamente mulherzinha? Como seria? Será que dá pra fazer revolução assim? Eu vou falar sério num momento. Eu vou falar sério num momento. Obrigado.